Angola assinou com a empresa aeroespacial europeia Airbus um contrato de provisão de aeronaves militares do tipo 32C95, que permitirá ao país receber dentro de 34 a 36 meses os primeiros e mais modernos aviões de vigilância marítima. A garantia foi dada pelo vice-presidente do grupo Airbus, Bernard Brenner, no final da audiência com o chefe do Estado angolano, esta terça-feira, no Palácio Presidencial em Luanda. Como bem sabem, a Airbus é uma empresa que tem a ver com a área de aviação. E, portanto, o nosso acordo incide mais sobre a cooperação em termos de aeronaves militares. Bernard Brenner disse igualmente que a empresa pretende investir em Angola na área de helicópteros e está ansiosa para trabalhar no campo de aviação comercial, através da diversificação da frota da TAG, para tornar a Companhia Aérea Nacional muito mais moderna. Eu vim à Luanda ontem, primeiro para dizer muito obrigado ao presidente da República de Angola pela autorga do contrato, contrato este que foi assinado ontem, de provisão de aeronaves militares 32C95 e também agradecê-lo pelo apoio que nos foi dado, portanto, para a celebração deste contrato. No âmbito do contrato, Bernard Brenner teve encontros com responsáveis dos Ministérios das Finanças e da Defesa para consertarem os caminhos que deverão ser seguidos para a implementação da cooperação com a República de Angola. Sem revelar o valor do contrato, o vice-presidente da Airbus destacou a importância do contrato para a sua empresa. E também nos sentimos bastante honrados sobre tudo quanto aquilo foi feito e continuaremos a trabalhar no sentido de continuar a desenvolver relações futuras com a Angola.